Antônio Marcos O nosso amor tá aumentando e eu estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando de anos flagrar Já estou sabendo que ele anda falando que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo como eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo como eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele anda procurando o dia nos flagra Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço, contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço, contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E se eu não guardo nem dinheiro Quem irá guardar rancor Você vacilou primeiro Nesse caso de amor E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou de erro Tô na vida de solteiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Antônio Marcos E te esquecer não foi problema Problema foi resolver Essa chuva de esquema E eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima E se eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Mora na esquina da rua de baixo Que teu comércio já de manhã cedo Porque tem mais duas não dá pra negar Fim de semana tá tudo embolado É tanto esquema nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Antônio Marcos Antônio Marcos É especialista É especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha terrorista é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Antônio Matos Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode rir Se ainda é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, guarde de fora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode rir Se ainda é saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, me fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, guarde de fora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode rir Se ainda é saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, guarde de fora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode rir Se ainda é saudade, eu ligo pra ti Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 No baile dos solteirões Ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar 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 No baile dos solteirões Ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Antônio Bacos Antônio Bacos E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Cidade grande na periferia Essa batida bate bar e contagia Bola na favela, rola na quebrada E todas as filas essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Fala em nós e vem curtir o nosso dom Se você quer curtir o forró do bom Fala em nós e vem curtir o nosso dom E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem o forró voz E a galera quer curtir com nós Solta o som de ide que abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E a galera quer curtir com nós Antônio Matos Chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo vira logo nesse rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Toma ali uma linha novo som do forró voz Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo vira logo nesse rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Toma ali uma linha novo som do forró voz Vai molequinho, vai molequinho, mali mali Vai molequinho, vai molequinho, mali mali Vai molequinho, vai molequinho, mali mali Vai molequinho, mali 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 Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo vira logo nesse rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Toma ali uma linha novo som do forró voz Tá chegando no pedaço o molequinho mutirado Todo mundo vira logo nesse rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Toma ali uma linha novo som do forró voz Vai molequinho, vai molequinho, vai molequinho Vai molequinho, vai molequinho, mali 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 Vai molequinho, vai molequinho, mali 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 Mali, 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 Mali Antônio Matos Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, sou uma balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Saio com a mulherada Poco chego na balada, o garçom, meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Poco cheio a cara até perder a minha voz Poco sim com a mulherada, ouvindo o som, porra a voz Tá só com o filé, tá só com o filé No meu camarote, tá cheio de bom mulher Tá só com o filé, tá só com o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só com o filé, tá só com o filé No meu camarote, tá cheio de bom mulher Tá só com o filé, tá só com o filé Tá só com o filé, tá só com o filé Tá só com o filé, tá só com o filé Chegou vinho de semana, hoje eu quero é curtir Saio com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tá só com o filé, tá só com o filé Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo o sono com a voz Tá só com o filé, tá só com o filé No meu camarote, tá cheio de bom mulher Tá só com o filé, tá só com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só com o filé, tá só com o filé No meu camarote, tá cheio de bom mulher Tá só com o filé, tá só com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tchau, tchau. Antônio Matos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Te diz com o passado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Te diz com o passado numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro lugar Dizer que seu amor é de outro rapaz Te diz com o passado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Eu sei que você foi sincera demais 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 Antônio Marcos Ei, garçom, que taca a rua pra canacar Desce uma gelada, que hoje eu quero beber Garçom, desliguei meu celular Se minha mulher ligar, eu não quero atender Manobrista, guarde o meu carrão Eu gastei um barão, só pra dar um rolé Com as novinhas pela cidade Curtiva a night no maior parte Bebendo cerveja ou whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtiva a night no maior parte Bebendo cerveja ou whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Vem, garçom, que taca a rua pra canacar Dá-se uma gelada, que hoje eu quero beber Garçom, desliguei meu celular Se minha mulher ligar, eu não quero atender Manobrista, guarde o meu carrão Eu gastei um barão, só pra dar um rolé Com as novinhas pela cidade Curtiva a night no maior parte Tomando cerveja ou whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtiva a night no maior parte Tomando cerveja ou whisky do bom Meu aperitivo é boquinha de batom E aí Tchau, tchau. Antônio Marcos As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas Deus pediu do pai E ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas eu pedi do pai E ele logo me atendeu Ele segue a nova história e nada vai lhe derrubar Estarei devido ao seu lado, todo mal e te vou afastar Corro atrás dos seus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Menina honestidade, faça o bem sem olhar a quem As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas eu pedi do pai E ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas eu pedi do pai E ele logo me atendeu Ele segue a nova história e nada vai lhe derrubar E sempre do seu lado, todo mal e te vou afastar Corro atrás dos seus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Menina honestidade, faça o bem, não importa quem As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas eu pedi do pai E ele logo me atendeu E ele logo me atendeu As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho, caí e me levantei Quantas vezes eu chorei, mas eu pedi do pai E ele logo me atendeu Eu sou o meu caminho, caí e me levantei Eu sou o meu caminho, caí e me levantei E ele logo me atendeu Eu sou o meu caminho, caí e me levantei Eu sou o meu caminho, caí e me levantei Eu sou o meu caminho, caí e me levantei